Fala meus amigos sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal como vocês estão vendo aqui na minha tela nós estamos na plataforma chamada Maze Guru é uma plataforma de inteligência artificial para construção de imagens para criar imagens sensacionais ela trabalha no formato freemium que é free gratuito e pago caso você queira fazer um upgrade caso você queira criar mais imagens além do conteúdo de moedinhas que você tem aqui né que hoje em dia as plataformas trabalham assim você ganha uma quantidade gratuita gostou do serviço que a trabalhar profissionalmente você pode criar a partir da das imagens que você das quantidades de aqui por exemplo de moedas que você adquirir eu vou apresentar Maze Guru para vocês é uma plataforma sensacional de todas que eu já vi essa é uma das melhores então vamos fazer um overview aqui pela plataforma aqui nós temos o o logo do Maze Guru nós temos aqui os é os desafios temos as galerias os preços suporte criar né para você criar o cliente aqui é a eu estou logado para lugar não tem mistério você vai lugar com Gmail ou você pode acessar o discord aqui também tem uma equipe bacana lá tem as comunidades tá bom mas você pode acessar simplesmente de forma fácil sem precisar mandar pedido solicitações não logo ali com Gmail você já acessa aqui e tem direito a criar as suas imagens create artwork para você criar as artes e a de tarde para você iniciar agora vamos vir aqui lá para o isso desafio essa plataforma tem esse diferencial você pode participar dois desafios é muito bacana é só você navegar aqui e você vai ver que só vai se arrepender tá bom as comunidades no feed né de comunidades tem aqui também e abaixo você vai ver mais também outras outras imagens aqui relacionados às as galerias aqui na galeria por exemplo nós temos aqui a opção de você pesquisar temos o portrait animal landscape anime e arquitetura você pode vir aqui também pesquisar por filtros eles têm os filtros aqui bem bacana tá bom você pode dar uma pesquisada mais a fundo quiser ver em português só clicar com o botão direito e traduzir imagens sensacionais são criações é com resoluções é muito boas mais você pode trabalhar com essas imagens aqui e fazer um diferencial nas suas imagens nos seus trabalhos seus projetos veja aqui ó por exemplo sobre isso aqui você vai abrir aqui eu vou depois eu vou falar melhor sobre isso aqui mas aqui você já vê a qualidade da imagem ó olha a resolução olha os detalhes claro que isso vai muito de acordo com o prompt por exemplo aqui você tem um pronto foi utilizado para criar essa imagem aqui você pode copiar ele também e criar adicionar é retirar algumas informações daqui tá bom aqui tem as informações do estilo ele foi feito um stable saísse que é o tamanho três por quatro mil trezentos e quarenta e quatro por mil setecentos e vinte e oito content conteúdo outros e o type image aqui você consegue é try the prompt vamos clicar aqui para você ver o que que vai acontecer ou fazer o download da sua imagem clicando em try você vai vir para cá vamos lá você vai útil reutilizar na verdade aquele pronto exatamente como está mas você pode também é fazer alterações vou fechar aqui vamos voltar lá onde nós estávamos beleza como que você faz para criar as suas próprias imagens você vai clicar em o cliente ele vai abrir a gente aqui pra gente aqui o box pra você inserir o prompt 0 a 1000 nós temos aqui clear para limpar nessa escrever alguma coisa que clicar em clear ele apaga por exemplo eu vou digitar aqui ó que que é que três então eu utilizei três de mil beleza três caracteres e vou limpar vamos lá só limpar aqui em sede e mas é caso você queira utilizar uma imagem para criar o seu a sua arte em cima daquela imagem tá beleza voltar aqui deixa eu desmarcar beleza aqui mostra a quantidade de moedinhas que eu tenho eu já utilizei tá bom são se eu não me engano são cento e oitenta moedas quando a gente inicia eu tô com 164 aqui são my creations aqui são as criações que você fez aqui embaixo tá todas elas aqui ó eu posso ver ela por ele dá por unidade ou por grupo tá bom tá aqui todos os grupos aqui nós temos redraw quer refazer a imagem nós temos usar assim imagem aqui é aquela mesma opção que você utiliza você usa essa imagem para criar outros próprios outras imagens aqui você faz download compartilha ou deleta vamos lá agora a parte mais bacana aqui que a parte da criação o pronto é interessante que você estude bem sobre os prontos relacionados à imagem que você quer criar aqui tá randomizando as inspirações caso você queira randomizar inspiração o que você fez aqui por exemplo vão ficar aqui ó ele deu aqui para gente o velho big hambúrguer bacon tá mais informações vamos ver o seguinte depois eu vou criar em cima desse dessa informação aqui que a gente obteve através da randomização a quem te usa style são os três estilos que possuem stable anime e exclusivo exclusivo cada um que eu mudar aqui ó ele altera todas as informações aqui ó porque aqui nós temos duas subcategorias por exemplo stable eu eu posso vir me lendo este tempo aqui e escolher qual a o formato que eu quero ser 4 de universal fantasy dependendo da que eu escolhi aqui ele traz para a gente que também outras informações por exemplo eu vou marcar aqui n portrait aí aqui já traz duas opções de n portrait memory ou zoom blu vamos supor que eu utilize aqui o rio foto que a foto real aí ele já traz mais ó zoom blu memori uma é hora colo clássico o sketch ou chaco beleza então cada um que você escolher aqui ele vai alterar aqui embaixo para você isso também vale para o anime e exclusivo por exemplo vamos vamos vir aqui no anime eu quero esse aqui ó tv 002 então já traz os dois para mim aqui os um blu memori def inverte scribal e stream punk beleza esse stream punk que é bem bem bacana que o formato dele descendo nós temos o size é o formato que você quer que ele traga a resolução daquela imagem para você que pode ser um por um que é quadrado avatar avatar fone que é na vertical illustration 344 por 3 que é a média e wallpaper e 916 que é o pôster que também pode você pode utilizar para é celular que é 1920 por 1080 aqui embaixo informação da imagem 1536 por 1516 dois pontos número de drawings número de imagens que você quer que crie nós estamos no plano free até 4 e eu normalmente uso 2 eu gasto duas moedinhas somente se eu botar 4 ele vai gastar 4 moedinhas então eu utilizo dois crios mesmo mais aqui vocês vejam por exemplo vamos ver esse aqui ó ó ó eu criei este e este então eu usei duas moedinhas e você escolheu aqui o número de drogas de imagens é só você clicar claro que com o seu pronto já pronto aqui é só você clicar aqui em cliente não vamos criar agora com base base nesse aqui que eu criei aqui em cima create a fuba é bora cartão um cara de idade e já tem mudou mas vamos criar esse aqui com esse aqui mesmo a create now ele vai vir para cá ó building que é construção construindo ele aqui as duas e mais ali aqui ó 16 por cento 40 por cento a plataforma sensacional é muito boa as imagens são de alta resolução e ótimas eu creio eu utilizo muito ela para criar a criação de slides e criação de social media tá bom que eu trabalho com isso então eu utilizo muito que são criam imagens únicas e deixa o teu trabalho muito 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 mais profissional com relação a esse pronto aqui ó eu vou vir aqui traduzir para vocês verem o que que ele está pedindo nesse pronto ó e o personagem desenho animado de corpo inteiro pele branca barba e cabelo curto tá aí ó criou esse ó e criou esse como toda plataforma eles têm os planos tem um plano frio aqui vem todas as informações do plano frio standard pro e enterprise caso você não queira mesmo que você necessite criar imagens únicas tenha clientes que você consiga trabalhar para isso você tem opção aqui mais de comprar moedas por exemplo 200 pontos 500 pontos então com por cinco dólares você consegue criar 500 imagens então vale vale muito muito a pena e aqui embaixo nós temos outras também 50.3 pontos bom então você tem diversas possibilidades para trabalhar aqui dentro da mesa guru eu vou deixar o meu link aí na descrição caso você queira acessar tá bom para fazer seu cadastro aqui na plataforma aproveite porque é uma plataforma nova mas é uma plataforma muito 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 profissional espero que vocês tenham gostado faça uso da plataforma treine acesse em bastante crime bastante imagem pode até criar um instagram para você expor as suas imagens ali que fica muito legal tem muita gente fazendo isso um grande abraço deixe seu like se inscreve no canal para ajudar e até o próximo vídeo